Muito bem, tá gravando ali, tá gravando aqui, tá gravando sim, vem comigo, respira fundo Pra quem ainda não sabe, Jessie J, eu acho difícil alguém não saber isso Enfim, pra quem ainda não sabe, Jessie J participou de um programa de talentos na China Meus queridos amigos, companheiros aqui deste canal, sejam bem-vindos ao último capítulo de Jessie J, A Saga na China A Saga na China A Saga na China Tinha que terminar o programa com essa música É pra derrubar todo mundo E aí Eu vou sempre Eu não quero ficar cortando esse vídeo Eu posso ter problema de copyright, eu posso ter problema até de strike Mas eu não quero ficar cortando muito Eu quero que vocês curtam o vídeo junto comigo É a primeira vez que eu tô assistindo também Quer dizer, tô supondo que vocês ainda não assistiram, né É a primeira vez que eu tô assistindo também, né É a primeira vez que eu tô assistindo também, né É a primeira vez que eu tô assistindo também, né Essa parte instrumental, né Deixa eu só deixar aqui numa imagem com ela Eu falei que não ia cortar, mas não tem jeito Eu não consigo não falar É a colocação de voz, a maneira como ela canta, falsete, o brilho da voz A hora que ela coloca uma voz mais quente Ela consegue criar várias cores diferentes pra voz E eu tô aproveitando aqui que tá no instrumental pra poder falar, né É a primeira vez que eu tô assistindo também, né Eu vou sempre amando você Eu vou sempre amando você Eu vou sempre amando você I will always Love 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 And I didn't love you I will always, I will always Love You I will always Love You Ooh I will always I'm here on the SJ portal They already posted this video Here This is a winner The single 2018 Olha o prêmio Uau É a primeira ocidental a ter esse prêmio Aliás eu tenho umas coisas interessantes pra falar Aproveitei que eu tava conversando com o pessoal do portal de SJ Pedi algumas informações extras Tipo alguma coisa interessante Além dela ganhar o programa Alguma coisa interessante, alguma curiosidade do programa Que eu poderia falar nesse vídeo E eles me enviaram duas coisas bem curiosas A primeira é que a SJ bateu um recorde no programa Ela foi a primeira candidata das 6 temporadas que já existiram Ela foi a primeira a ficar 7 vezes em primeiro lugar E o portal de SJ também me mandou a seguinte notícia muito interessante Que o programa The Singer informou Que essa temporada com a participação da SJ Fez com que eles se tornassem o programa com maior audiência do mundo E que isso inspirou muitos artistas britânicos e americanos A procurar o programa para participar das próximas temporadas Aliás eu quero agradecer Aproveitar aqui Já agradecer Claro, ao portal de SJ Que sempre esteve junto com a gente Desde o começo, desde o início de tudo Desde o primeiro vídeo que eu fiz Ao JSJ Brasil Underline S2 Tem mais um que é o JSJ Angel Então eu quero primeiramente agradecer esses 3 grupos E também agradecer a todos vocês Que são fãs da JSJ Que escreveram para mim Que toda semana estavam lá Me pedindo para fazer os vídeos das apresentações JSJ A Saga na China Muito obrigado a todos vocês Eu já não tenho muito mais o que falar Achei ótimo participar dessa história Do início ao fim JSJ A Saga na China Eu vou me despedindo de vocês Com alegria E saudade Você aí que ainda não é inscrito no canal Se inscreva E não deixe de ativar o sininho Para receber as atualizações Já é inscrito Dê aquele like gordo Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau Tchau